Nesse vídeo, nós iremos ilustrar os procedimentos lógicos da inferência filogenética. E a ideia aqui é demonstrar quais são os procedimentos analíticos e os preceitos adotados que precedem a proposição de uma hipótese filogenética. Todo sistemata, ele parte operacionalmente da obtenção dos dados, da transformação desses dados em evidências e, posteriormente, da avaliação dessas evidências com relação a um conjunto de soluções ou de hipóteses de relacionamento. Em princípio, qualquer observação de atributos de organismos possui o potencial de fornecer evidências de relação de parentesco. No entanto, as evidências mais objetivas são derivadas daqueles atributos que são hereditários e intrínsecos dos organismos, porque eles refletem a continuidade histórica entre ancestrais e descendentes. E quem postulou isso foi Hennig. Vamos entender o que ele quer dizer aqui. Primeiro, que nós temos que entender que toda obtenção de dados, ou essas características, ou os caracteres que nós usamos, eles são objetos que dependem de uma teoria. E, dentro desse contexto, ao obter esses dados, a gente deve considerar a sua relevância para o propósito que nós estamos interessados, eles devem ser passíveis de comparação entre as linhagens que nós estamos interessados, e ele deve ter uma correspondência com o que nós queremos atingir ao final. Então, atributos intrínsecos são aqueles que participam da continuidade histórica e biológica das linhagens, que é o que está representado aqui. Eles podem ser genotípicos, fenotípicos, independente da fonte, eles devem participar dessa história aqui. Notem que nem todos os caracteres, ou atributos de organismos, possuem essa propriedade. Se nós observarmos, por exemplo, as modificações que ocorrem ao longo do desenvolvimento de um indivíduo, em seus definidos semaforontes, nós veremos que algumas características participam simplesmente do desenvolvimento desse indivíduo, ao passo que existem outras características que perpetuam ao longo da história dessas linhagens. E o que nós queremos são caracteres que transitaram por esse espaço aqui, porque são eles que nos permitem traçar o que nós chamamos de relacionamento filogenético. A fonte não interessa. Veja que aqui eu tenho a compilação de dados genotípicos, e aqui eu tenho a compilação de dados fenotípicos, contanto que esses dados possuem as propriedades que eu desejo, ou seja, que eles são hereditários e intrínsecos, eles têm o potencial de recuperar a história desses organismos ou dessas linhagens. Qual é a diferença, então, entre dados e evidência? Dados são simplesmente observações, e eles devem ser obtidos dentro do que nós chamamos de uma contextualização teórica. Eles passam a ser evidência a partir do momento que eles são compilados de forma organizada e contextualizada. Então, a evidência geralmente é expressa como sendo uma coisa empírica que eu obtenho de observações e que eu coloco dentro de um contexto de um método científico. E os métodos para inferência filogenética nós veremos a seguir. Uma vez codificados esses dados em evidência, a próxima pergunta que o sistemata deve responder é qual hipótese explica melhor as observações ou quais hipóteses explicam melhor o que nós consideramos como evidência de relação de parentesco. E o que eu quero fazer aqui é perguntar como que diagramas como esses explicam de forma adequada a observação que eu tenho compilada das linhagens que eu estou interessada em traçar as relações de parentesco. Para poder responder essa pergunta, ou seja, para responder qual hipótese é melhor ou pior do que outra, isso requer que eu obtenha ou que eu tenha um critério em mãos. Esses critérios, independente de quais sejam, eles são chamados critérios de otimização. Então, critérios de otimização são aqueles critérios que dentro um conjunto finito ou até mesmo infinito de soluções, eu possa classificar essas hipóteses entre aquelas que explicam melhor as minhas evidências e aquelas que explicam pior as minhas evidências. E, obviamente, ao adotar esse critério e operacionalmente perguntar qual hipótese explica melhor as minhas observações, eu seleciono a hipótese que melhor explica minhas observações por razões óbvias. Por que esse número é finito? Observe que eu adotei esse tipo de diagrama, que é um diagrama dicotômico, e o número de soluções desse diagrama é dependente do número de letras que eu tenho associados a ele, que são os terminais. Então, o número possível de diagramas dicotômicos com topologias distintas ele é definido matematicamente por essa função aqui. Observe que para um diagrama, para três terminais, eu tenho um único diagrama dicotômico, para quatro terminais eu tenho três diagramas dicotômicos, para cinco eu tenho 15 e assim por diante. E esse número obedece uma função exponencial. E quanto maior o número de terminais, maior o número de soluções. E esse número chega a ser um número astronômico. O que são topologias distintas? O conceito de topologia refere-se às noções de adjacência expressas por um diagrama dicotômico. Antes de a gente entender o que são noções de adjacência, vamos apresentar para vocês algumas terminologias associadas a esse diagrama. Em primeiro lugar, nós temos os terminais, que são representados por essas letras aqui. E no contexto que nós estamos interessados, eles representam as linhagens que nós estamos interessados em traçar as relações de parentesco. Nós são vértices que conectam esses ramos. E num diagrama dicotômico, eu vou numerar 1, 2 e 3, esses nós conectam, quando são ramos internos, conectam nós a nós, quando são ramos externos, conectam nós a terminais. E aqui a gente tem toda a terminologia associada com o diagrama. O que é uma noção de adjacência? Observe o seguinte, que B está associada a A pelo nó 1. O nó 1 conecta a A, e conecta a B, e conecta ao nó 2. C está associada ao nó 2. O nó 2 conecta a C, conecta a A1, e conecta a A3. E está associada a B, a D, pelo nó 3. Esse nó 3 conecta D, E e 2. É o mesmo diagrama que nós temos aqui. Veja você, tenho 1, 2, 3. E a mesma relação de adjacência que eu vejo aqui, eu vejo aqui. Esse diagrama parece diferente, mas se eu numerar os nós aqui e começar a avaliar as adjacências de cada um, eu vejo que eles mantêm a mesma noção expressa aqui. A única coisa que eu fiz nesse diagrama aqui foi girar esse nó aqui. A mesma coisa foi feita aqui. Eu girei esse nó aqui. Todos esses diagramas são resultado do giro de nós ou do giro de diagrama. As noções de adjacência são idênticas. Pare um momento e observe e veja se isso não é verdade. Viram só? Então, a noção de adjacência é expressa dessa maneira. Isso não muda com o giro dos nós que foram feitos nesses seis diagramas que têm a mesma topologia que esse diagrama inicial. Por que nós usamos diagramas dicotômicos? Porque nós acreditamos que a evolução é dicotômica? Não. Nós acreditamos que talvez esse seja um modelo minimamente ideal para representar o que nós acreditamos que tem ocorrido com o sistema. Ou seja, nós acreditamos que relações de parentesco ou entre ancestrais e descendentes possam ser expressas por diagramas dessa natureza. Nesse caso aqui, eu tenho um diagrama onde eu tenho umas linhas que não respeitam o que nós chamamos de diagrama dicotômico. Esse diagrama foi gerado para representar transferências horizontais entre bactérias. Então, nesse caso aqui, nesse sistema, talvez um diagrama dicotômico como esse aqui não seja adequado. Então, a primeira premissa da inferência filogenética quando se trabalha com diagramas dicotômicos é que esses diagramas são ideais ou minimamente ideais para representar os fenômenos que nós queremos representar. Por que esses diagramas devem ser dicotômicos? Vamos pensar o que são hipóteses. Hipóteses são proposições que tentam explicar algum fenômeno natural. E é desejável que essa explicação seja a menos ambígua possível, que ela explique de forma mais adequada ou de forma completa os dados que eu tenho em mãos. E, uma vez que ela explique e ela seja totalmente explícita, ela é testável. Aqui, à sua esquerda, eu tenho diagramas que são dicotômitos, como esses aqui. A cada nó saem apenas três ramos. Eu vou perdendo a dicotomia entre hipótese 1 e hipótese 3. À medida que eu vou perdendo isso, eu explico menos, eu gero maior ambiguidade. E a capacidade de explicar meus dados é menor. Então, eu perco o explanatory power, eu tenho mais ambiguidade, e, com isso, eu tenho menos testabilidade entre as hipóteses. E essa é a razão pela qual nós preferimos diagramas como esse a diagramas como esse.